Fala comigo, agasalhador de salamê. Fala comigo, namorador de VVQ. Fala comigo, negão Donatello. Como é que nós estamos, firmezinho? Alô, negão Turutuguita. Negão Tartaruga Ninja. Ah, negão, parece um jabuti, meu. Tá demais. Mas, ô pai, com a moeda que deve estar pingando agora, não dava pra ficar com essa lataria, né? Bah! Ô pai, vamos ter que meter uma harmonização do Stenner aí. Abre essa mão, mete uma badia nessa cara. Não, e o pior de tudo que não é nem a Tartaruga Ninja, Kentucky, né? É uma Tartaruga Ninja meio boiceta, né? Meio martinalha. Ai! Ó pai, mas nem era disso que era pra falar, pai. Vai, eu me perco nessa resenha. É que eu me batizei, né? Não posso te xingar. Ô pai, deixa eu te falar uma coisa. Tá tudo certinho lá, né? Nosso querido Vinícius Júnior, pum, dando liga. O Hendrick agora. Os guris tão ganhando, tão levando caneco. Ô meu, vá, ô pai, vem, mas vem no sapato. Vem no sapatinho. Vem na humilde, vem tranquilinho, senão tu vai te arrumar, pai. Senão os guris vão pra cima de ti. Lá ele. Ai de ti acabar com esse elenco, hein? Não responda por mim. Vou botar tudo a perder. Nem que depois eu tenha que entrar nas águas de novo. Nem que depois eu tenha que entrar nas águas de novo.